Fala pessoal, aqui é o Zey mais uma vez, trazendo mais um tutorial de emulador aqui para o canal. Dessa vez eu vou ensinar para vocês como configurar o emulador Dolphin, para você estar rodando com o maior desempenho no seu computador low-end, seu notebook fraquinho no seu computador. Então, pelo menos aos jogos como Super Mario Sunshine, New Super Mario Bros., você vai estar podendo jogar com um pouco mais de desempenho, mais FPS no seu computador, tá certo? Esse aqui vai ser um tutorial bem mais rápido, que eu só vou estar mostrando para vocês as configurações que eu uso no meu computador. Lembrando que no meu computador eu utilizo um Pentium G4560, uma GT 1030 de 2GB e 8GB de memória RAM em Dual Channel DDR4. Então, poderia ser um computador mediano lá para uns 2 anos atrás, mas hoje em dia é considerado um computador bem low-end, assim, então é um computador bem fraquinho. Mas eu consigo extrair dele rodar os jogos de GameCube e Wii a 100% com alguns engasgos momentâneos em alguns jogos. Então, você segue esse tutorial aqui que vai dar certo para vocês. A primeira coisa que vocês querem que faça é vir aqui e baixar o emulador. Você clica aqui, entra aqui no site do emulador, vou deixar o link na descrição. Clica aqui na aba baixar. E ao invés de você baixar uma das versões estáveis, que já são bem atrasadas, olha só, 3 anos, você vai baixar uma versão de desenvolvimento, porque ela já contém as atualizações mais recentes da comunidade, tá certo? Você clica aqui para a versão do seu sistema aí, se é Windows, MacOS ou Android. E você precisa até baixar isso aqui também, que é o Visual C++ de 2017. Você tem que baixar e instalar isso aqui no seu computador, porque senão o Dolphin não vai rodar no seu computador, tá certo? Eu rodo aqui o Dolphin 5.0 na revisão 9413. Eu não tenho problemas com ela, para mim funcionar tudo bem. Todos os jogos que vocês estão vendo aqui com banner, todos eles funcionam para mim. Então, quais são as configurações que eu uso no meu computador para poder estar rodando esses jogos 100%? Bem, você vem aqui em opções e clica em configuração. Primeiro que vocês tem que fazer é clicar em ativar dual core, porque isso vai estar fazendo o seu computador utilizar mais núcleos do seu processador. Se o seu processador tem mais de um núcleo, então marca isso aqui, para aumentar a velocidade do emulador. Dificilmente os computadores hoje em dia não são pelo menos um dual core, então pode marcar essa opção aqui em configurações básicas. Depois você vai desmarcar essa opção aqui ó, ativar envio de estatística. Isso aqui vai vir ativado, você desmarca isso aqui, porque eu sei que isso ajuda os desenvolvedores, mas não tem porquê. Porque vai estar enviando informação lá para os servidores deles e isso vai estar consumindo processamento no seu computador. E você não vai querer isso, né? Bem, aqui em configurações avançadas, você vai marcar recompilador JIT. Porque isso aqui vai ativar o recompilador just in time, que isso vai fazer com que o emulador rode mais rápido. Então marca, marca essa opção aqui, recompilador JIT. Na interface, você vai querer colocar o idioma em português de Brasil, aí você reinicia o emulador para poder ficar em português, assim que nem o meu. Em áudio, você vai marcar a opção emulação DSP HLE, rápido. Porque esse aqui vai emular o chip sonoro do GameCube do Wii com o High Level Emulation. Em todos os jogos que eu testei aqui no emulador, nunca tem nenhum problema de áudio nem nada. Então marca essa opção aqui que vai ser mais rápido. Vai gastar menos de processamento do seu computador, tá certo? Então marca essa opção aqui, HLE. Em back-end, você pode deixar selecionado X-Audio 2. Que mais? Aqui em avançado. Não precisa ir mexendo nisso aqui. Eu já vi tutorial de gente falando para você marcar isso para poder aumentar. O que essa opção faz? Se você marcar a opção Habilitar a substituição da clock da CPU emulada, tudo que isso faz é basicamente fazer um overclock na CPU que o Dolphin emula. Isso aqui não vai aumentar a velocidade do seu processador, do seu computador. Isso só vai aumentar a velocidade do processador emulado. Se bobear, pode até dar problemas em alguns jogos, como bem fala aqui. Pode dar problemas em alguns jogos. Ou até pode até demandar mais processamento do seu CPU. Porque aí o seu computador vai ter que estar emulando um processador mais rápido. Então não precisa marcar isso aqui, deixa como tá em 100%. Fecha. Vem aqui em opções, configurações dos gráficos. E aqui em básico, back-end, eu uso OpenGL e nunca deu problema. Você pode estar escolhendo o GR3D11. E se você estiver usando o GR3D11, você vai ter que estar selecionando a sua placa de vídeo. Como eu estou usando a minha placa de vídeo que é uma GT 1030, uma placa de vídeo dedicada, eu vou deixar marcada a minha GT, GeForce GT 1030, tá certo? Se você estiver usando uma placa de vídeo já inclusa com uma daquelas Intel HD Graphics, então você vai selecionar essa, Intel HD Graphics, tá certo? Mas eu gosto de deixar em DX11. Mas eu gosto de deixar em OpenGL, nunca tive problemas. Nunca. Agora, um rápido aviso para usuários de GPUs AMD no Windows. Os Drivers de OpenGL da AMD, eles não são muito bem otimizados para o Windows. Eu ouvi dizer que eles funcionam melhor no Linux, mas no Windows eles não são bem otimizados. Então a minha recomendação é que quem utiliza a placa de vídeo da AMD, procure utilizar a back-end Direct3D11. Tem aí, deve estar trazendo para vocês também o Direct3D12, mas ele é experimental, então não deve funcionar muito bem. Mas vocês podem alternar aí entre o Direct3D11 e OpenGL e ver qual que funciona melhor. Para quem usa GPU da Nvidia, tanto faz se você usa OpenGL ou DXX, que os Drivers dos dois para o Windows e Linux eles funcionam até que bem. Tem também, geralmente o Vulcã, ele diminui o overhead na CPU, então para quem tem CPU muito fraca, pode testar usar o Vulcã que aí vai aliviar um pouco do estresse na CPU, tá certo? Aqui em Proposição de Terra você pode deixar em automático, não gosto de mexer nisso. Em Vsync, isso aqui vai ativar a sincronização vertical. Tu ativa isso aqui que vai deixar a imagem, vai evitar de dar aquelas quebras de imagem, pode estar deixando o jogo rodando mais lisinho. Mas vai consumir um pouco mais de processamento e o jogo pode dar algumas engasgadas se o jogo ficar abaixo de 100%. Então, se isso acontecer com frequência, tu vem aqui e desmarca o Vsync. Eu gosto de deixar isso aqui ligado. Aqui em Compilação de Shaders, tu marca nessa opção aqui, Synchronous. Isso aqui ele vai compilar os shaders de vez em quando. Então, toda vez que o shaders do jogo tivesse compilado, o jogo vai dar uma engasgada momentânea. Depois vai voltar ao normal. Isso aqui geralmente acontece toda vez que alguma coisa, alguma animação ou efeito gráfico novo aparece no jogo. Depois disso o jogo vai rodar normalmente. Pode deixar essa opção aqui marcada. Melhorias. Tu pode deixar marcado em desabilitar filtro de cópia e detecção arbitrária de MipMap. 3D tu deixa desligado, isso aqui você não mexe não. Então, se você tiver um computador muito fraquinho, preste atenção. Tu deixa em resolução interna nativo, não mexe no anti-aliasing, bota nenhum. Filtragem anisotrópica, bota 1x e evita o processamento do bota desligado. Só de não mexer com essas coisas aqui, tu já vai estar evitando gastar processamento à toa. Deixa isso aqui como está. Meu monitor também é bem pequeno, então não vejo porque aumentar a resolução interna. E aqui em hacks, tu marca armazenar cópias de E, FB somente na textura. Marca ignorar mudanças de formato. E aqui em caixa de texturas, tu arrasta o slide até para cá no rápido. Bota aqui no rápido. Em frame buffer externo, XFB, tu marca a opção armazenar cópias XFB somente textura. Em outros, você marca cálculo rápido de profundidade e tu marca desativar bounding box. Isso aqui tu deixa desmarcado. Avançado, tu só marca a opção multitrades no back-end. E isso aqui pode estar aumentando a velocidade, o desempenho do jogo no Dolphin. Se você estiver usando o back-end Vulcan aqui no geral. Mas, de qualquer jeito, tu pode deixar isso aqui marcado. Na dúvida, tu deixa ativado isso aqui. Não tem problema nenhum. Pode deixar isso aqui marcado. E o resto tudo desativado. E é isso, pessoal. Eu vou estar mostrando aqui um jogo rodando para vocês. Alguns jogos. Só que com a câmera gravando. Off screen. Para o OBS não ficar consumindo o processamento por fora. Tá certo? Senão o jogo vai ficar rodando lento. O segundo... Vamos lá. 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 Vamos lá.